Vamos falar agora então de vagas verdadeiras, porque um feirão de empregos vai ser realizado na próxima quinta-feira, dia 12, em Votupuranga. São mais de 170 vagas para uma usina da região e a Melissa Alcântara, ao vivo, explica tudinho para a gente como é que vai funcionar então para o pessoal conseguir se candidatar. Mel, bom dia. Oi, Jéssica, bom dia para você e para todo mundo que está assistindo a gente. Olha, os currículos já podem ser enviados e já estão sendo, inclusive, selecionados. E como é que funciona? Nessa primeira fase do feirão, os interessados devem encaminhar o currículo para o e-mail amandatiburtino.com. Como você disse, são mais de 170 vagas para diversos cargos, entre eles motorista, mecânico de manutenção, também tem operador de máquina, entre vários outros cargos disponíveis. Então, se você está interessado, está procurando emprego nesse início de ano, não perca tempo, corre lá, capricha no currículo, encaminha esse currículo que já está sendo avaliado, selecionado para a segunda fase desse feirão, que vai ser, como você disse, na quinta-feira, que é o recrutamento presencial, vai ser realizado no Centro do Empreendedor, que fica ali junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E os interessados podem também enviar pelo site de Votuporanga, que é o empregavotu.votuporanga.sp.gov.br. Pode entrar nesse site, tanto para encaminhar o currículo, quanto para ter mais informações sobre esse feirão de empregos, que é uma parceria com uma usina da região. Então, vai lá, encaminha o seu e-mail para concorrer, o seu currículo, para concorrer a uma dessas vagas. E quem, de repente, não for selecionado, não precisa ficar tão triste, porque, segundo os responsáveis, esses currículos estão sendo armazenados, guardados, está fazendo ali um banco de dados para futuras oportunidades. Jéssica. Então, ou seja, o pessoal tem que começar a fazer a tarefinha básica a partir de agora, né, meu? Preparar o currículo, não encher muito, colocar ali os cargos, as funções mais importantes, as qualificações mais importantes, e já entrar, então, nos sites que apareceram para vocês aí, vai aparecer novamente na tela, vou pedir para vocês terem tempo de anotar. Você já envia o currículo e aí já fica aguardando contato para essa entrevista, essa segunda etapa que vai acontecer, então, na quinta-feira. E a gente, claro, deseja boa sorte a todos. Obrigada, viu, Mel?